E aí, censuradas! Olha, eu sei que vocês curtem esse tema, então hoje eu trouxe websites que estão aqui no YouTube disponíveis pra vocês. E o melhor de tudo, elas são brasileiras, então você não precisa de legenda, não precisa traduzir nada. Bom, eu vou começar com uma bem recente, que é de 2017 e 2018. Ela tem 11 episódios e se chama Nossos Dias no Céu. Ela é uma websérie LGBT que se passa em Brasília, Distrito Federal, e fala sobre suicídio, depressão, dentre outras vertentes aí das dificuldades do cotidiano. E é também uma história de amor, com muitas dificuldades e reflexões, onde drama e comédia se misturam. E uma coisa legal é que essa galera que faz essa websérie também faz outras webséries LGBTs. Então se vocês maratonarem essa, não tem problema, porque vocês podem ver outras também. A próxima websérie se chama Retratos, e é de 2014, um pouquinho mais antiga, né? Ela foca na vida de 5 jovens LGBT e é numa pagada mais skin, sabe? Onde cada episódio foca na vida de um personagem específico. E aí vai ter muito amor, traição, preconceito, intolerância, arte, enfim, vai rolar de tudo. Se vocês curtiram esse tema, pode deixar o seu like e pedir aqui nos comentários mais, que tem muitas outras webséries pra trazer aqui pra vocês. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal, se inscrever no meu outro canal, que é o Vic Fequinha Atriz, e ativar as notificações, porque chega a vida novo quatro vezes por semana, e vocês não vão querer perder nenhum, né? E a minha caixa postal vai estar aqui na descrição, caso vocês queiram mandar alguma coisa. Meus Instagrams também estão aqui na tela, caso vocês queiram seguir. Então, por hoje foi só. Um beijo, e até depois de amanhã. E aí